E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Tips & Tricks aqui no Brainstorm Tutoriais. Esse é o nosso episódio de número 10. Se quiser ver os anteriores, clica no card ali em cima e aproveita e já me segue nas redes sociais que estão aparecendo desse outro lado aqui. E os links estão na descrição. Não se esqueça que a gente está respondendo as perguntas com a hashtag Responde no Tips. Eu não sei porque eu fiz aspas, é hashtag, não aspas, tá? Hashtag Responde no Tips. E vamos lá para a nossa primeira pergunta do dia. Pergunta do Ryan Brambila. Matheus, tem diferença usar um SD ou um micro SD, ambos classe 10, na hora de gravar meus vídeos? Ryan, eu acredito que não, apesar de nunca ter feito esse teste, né? De usar um micro SD num adaptador numa câmera. Mas assim, acredito eu que não dê problema nenhum. Desde que a velocidade do seu cartão micro SD seja alta o suficiente para a sua câmera não travar. Por exemplo, a minha Canon T3i grava a 45 Mbps. Então, se eu tiver um cartão menor do que essa velocidade, ela vai travar. Agora, se eu tiver um cartão com uma velocidade maior, não tem problema. Então, perceba aí qual que é a velocidade da sua câmera, a velocidade de gravação dela, dá uma pesquisada com relação a isso e veja se rola de você usar o micro SD com uma velocidade maior do que a da sua câmera. Eu acredito que não tenha problema, mas testa aí e conta pra gente também. Pergunta do ZimiDX Comprar plugins pro Vegas e fazer composições somente nele é errado? Cara, o negócio é o seguinte, você tem que partir do princípio de que o Vegas não é um software de composição. E se você sair adicionando milhares de plugins nele, só vai deixar o software mais pesado. Apesar de dar um pouco mais de funcionalidades pra ele, realmente não é o mais indicado. Afinal de contas, você pode adicionar milhões e milhões de plugins, mas você ainda não vai ter a mesma mecânica, digamos assim, de trabalho que você teria num software de composição, como por exemplo o HitFilm ou o After Effects, ou o Nook, ou o Maya, ou tantos outros softwares de composição que a gente tem no mercado. Mas ó, eu não tô aqui pra julgar se é certo ou errado o que você vai produzir dentro do seu software, tá? Faça o que a sua consciência e principalmente o seu computador permitirem, tá? Só não faça isso aqui. Pergunta do Luiz Gabriel Luiz, a nossa produtora contrata pessoas com a seguinte formação Você precisa ser graduado em comunicação, mestre em edição e ter doutorado na zoeira. Não é brincadeira, a gente não tá contratando. Ainda. Quem sabe em breve. E pergunta do Super Ass Matheus, cadê os tutoriais de Illustrator? Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, abraço. Pô cara, muito obrigado pelos elogios. Mas cadê os tutoriais de Illustrator? Eu também não sei. Ô Bruno, cadê os tutoriais de Illustrator? A galera tá pedindo aqui, véi. E aí? Vocês interagiram comigo? Tá olhando pra você aqui, rapaz. Tá olhando pra você. O Bruno não quis me responder. Então eu também não sei quando que vai ter tutoriais de Illustrator. O que eu sei é que tá tendo o nosso Tips and Challenge. O nosso desafio do mês de abril, que também é o desafio do mês de maio e do mês de junho, saiu na sexta-feira da semana passada. Se você quiser ver o vídeo sem tomar spoilers nesse daqui, então clica no card que tá aparecendo aqui em cima agora. Tá, pelo visto você não clicou, né? Então deixa eu te falar qual que vai ser o nosso desafio. O desafio desse mês é o seguinte, você precisa desenvolver o trailer de um suposto filme sobre a vida de um editor de vídeos. Sim, você tem que imaginar como que seria um filme aí retratando a vida de nós editores e fazer um trailer desse filme. E aí se você quiser ideias, sugestões do que fazer, eu dei naquele vídeo passado que eu apontei no card ali que aparentemente você não clicou. E o nosso jurado convidado desse desafio é o Fernando do canal Silêncio no Set. Se você não conhece o Fernando e o canal dele, tem o link aí na descrição, vale bastante a pena seguir e acompanhar os vídeos dele também. E claro, se você tiver dúvidas sobre o desafio que ficaram a partir do último vídeo e da página de regras do nosso desafio, comenta aí que eu vou respondendo nos próximos Tips and Tricks, tá ok? Tô ansioso pra caramba pra ver os vídeos de vocês, hein galera? Bom pessoal, esse foi o Tips and Tricks de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like de vocês e claro, se inscrever no canal pra não perder as próximas atualizações sobre o nosso desafio e também mais vídeos sobre edição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!